Olá, eu sou a Daiane Farias e sejam bem-vindas ao meu canal. Eu podia estar comendo uma pizza, eu podia estar em um barzinho, eu podia estar indo uma festa, assistindo séries, fazendo qualquer coisa, mas não, eu estou aqui no 16º dia do desafio da prancha. Então, se você caiu aqui de paraquedas, ainda não começou esse desafio, procura aqui na playlist que tem o desafio desde o início, desde o primeiro dia. Nós vamos fazer 30 dias, tá? Vai aumentando gradativamente. No primeiro dia eu ensino o movimento da prancha, como deve se posicionar, umas roubadinhas a gente acaba dando, porque vai ficando cada vez mais desafiador. Enfim, se você ainda não começou, se você tem a barriga mais flácida, acabou de ter bebê, ou emagreceu muito, ficou com aquele avental. Esse é o melhor exercício para estar fortalecendo e estimulando o colágeno. Então, bora para o desafio da prancha. Hoje é o 16º dia. Hoje é 2 minutos. É isso mesmo. Então, bora para o desafio. Se você ainda não é inscrito, tá? Já se inscreve aí no canal, acione as notificações e receba vídeos todos os dias. Estou postando desafio aqui, menina. Vai ter desafio para tudo, tá? Desafio para abdômen, desafio para magrecer, desafio para tudo. Então, já se inscreve logo aí. Então, vamos lá. Hoje é 2 minutos. Deus me defender, ó. Ah, eu estou com pijama, tá? Essa calça xadrez aqui. Já estou pronta para dormir. Eu podia estar até dormindo, mas não. Eu estou aqui. Esquece de no final mandar um hashtag tapago, hein? Eu estou me sentindo muito sozinha. Prepara. Deus, vamos lá, vamos lá. Valendo. Respira. Tenta manter a contração abdominal. Espero que vocês tenham gostado desse look maravilhoso de calça xadrez. Toda vermelha. Toda chique. Toda sedutora para o marido. Você também dorme assim? Sedutora para o marido? Eu durmo. Ai, 2 minutos. Vamos embora. Tá doendo. Tá doendo. É pra doer. Se fosse pra fazer carinho, né? É pra doer mesmo. Tá tremendo tudo. Tá sofrendo. Mas vai valer muito a pena. Tá tremendo tudo. Então, se você ganhou um bebê, ou emagreceu muito, tá com aquela barriga de avental, flácida. Começa a fazer o desafio da prancha. Se não começou ainda, corre lá na playlist. Faça bonitinho. Desde o primeiro dia. Tenha paciência. Primeiro dia, 20. Depois, 30. Gradativamente. Respeite a perioseção do exercício. Força. Santo Deus, me ajuda. Vamos lá, vamos lá. A minha bocha ficou um pouquinho mais alta, tá? Porque é muito pesado. Esse exercício é muito pesado. Vou deixar um pouquinho mais alta. Enquanto não acabar, não cai. É um leve roubadinho, sabe? Não vou. A gente vai abaixando. Aguenta, aguenta. Dois minutos. Me recuso. Gente. Vai. Se acontecer de cair, não aguentar ficar os dois minutos direto, caiu, dá uma respiradinha e volta. Completou. Missão dada. É missão cumpriga. Ô, cumpriga. Missão dada. Missão cumprida. Hashtag tá pago. Deixa aqui no comentário se você também conseguiu fazer o dia de hoje. Gente, agora eu vou tomar um vinho. Que eu mereço. Sabadou. Pelo amor de Deus, né? A gente também é filho de Deus. Beijos no coração. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.